Salve, salve rapaziada! No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o jogo Skull & Bones. Tudo que eu já joguei, o que eu penso sobre o jogo e o que a gente pode esperar desse jogo que vai ser lançado agora dia 16 de fevereiro de 2024. Finalmente! Bom rapaziada, Skull & Bones era pra ser uma DLC do Assassin's Creed Black Flag. E depois de um tempo a Ubisoft decidiu fazer dois jogos diferentes. O jogo é um jogo de pirata e você tem a sua infâmia pra cultivar, então conforme você vai evoluindo no jogo a sua fama aumenta e você fica mais poderoso, mais reconhecido, mais influente. Você tem uma linha progressiva de evolução dentro do jogo, mas é baseado nessa infâmia. Com isso você vai desbloquear novos itens que vão te dar mais níveis e assim você vai progredindo no jogo. O jogo também tem o modo história, ele é bem pequeno comparado a tudo que você pode fazer no jogo. Pelo que eu joguei no beta, essa progressão ela vai te ajudar no começo do jogo, até porque vai ter um pouquinho de tutorial junto desses modos história, e isso vai ajudar você a progredir também nos seus níveis ali, melhorar o teu navio, conseguir peças melhores através dessas missões. Eu sugiro que você faça o modo história, até porque você vai conseguir recursos mais fáceis no começo do jogo. Outras coisas bem legais que tem nesse jogo também, que eu acho que é válido falar aqui nesse contexto geral, é que tem uma imersão muito épica no jogo. Tive várias sensações de momentos épicos, emocionantes, como por exemplo quando a baleia surgiu, quando a fragata pousa no nosso timão também, além das canções que a sua tripulação canta quando vocês estão velejando, os combates épicos com bosses, além das criaturas marinhas épicas, tempestades, enfim, toda essa parte visual do jogo, tanto na parte do navio, quanto na parte do ambiente, eu achei incrível. Jogo muito diferente do que a gente já está acostumado a trazer nesse canal, com outra proposta, diferente das cidades grandes, que é onde você tem realmente uma interação com o NPC, onde você constrói seu barco, onde você consegue interagir praticamente a cidade toda. Que também eu acho que é um ponto positivo, porque as cidades estão muito bonitas, as roupas muito bonitas, os navios cosméticos, a própria facilidade que você tem de transportar os itens do seu navio para o seu depósito, isso vai fazer com que a gente chegue na cidade com o objetivo, faça o nosso objetivo muito rápido e a gente volte a navegar, porque eu acho que é esse o intuito do jogo, realmente você navegar. Não é ficar nas cidades, não é ficar interagindo com as NPC, não é ficar cavando baú, é realmente navegar e fazer tudo dentro desse contexto de navegação. História do jogo. Você é um pirata que inicia o jogo sendo um náufrago, você consegue ali uma pequena tripulação, numa embarcaçãozinha, e a partir dali você começa a sua história no jogo. Você vai pegando missões com os líderes ali das cidades, os piratas mais infames, no caso da primeira cidade de Santane é o Skurluck, a personalidade do seu pirata vai influenciar no resultado dessas missões também. Você pode escolher destruir uma pessoa, você pode escolher negociar com ela ou você pode escolher ficar do lado dela. Tem bastante interação na história que vai fazer com que você vai montando a personalidade do seu pirata e a forma como esse líder, por exemplo, trata o seu pirata. Então isso daí é bem legal da história, mas isso é muito simples. Diante de tudo que você vai fazendo no começo do jogo, a história é, eu diria, 20% ali desse contexto todo. Você pode pegar missões secundárias, você pode ir atrás de pirata, você pode fazer as suas próprias decisões no mar mesmo, de atacar uma base, de afundar o navio, de pegar algum recurso. A minha recomendação é que você vai fazendo os dois juntos. Vai progredindo na história do jogo junto com a evolução do teu barco, conquistando as suas skins, roubando e também fazendo os eventos do mar. Batalha naval e batalha do pirata. Diferente do Assassin's Creed Black Flag, em que você, nas batalhas navais, você pulava no navio inimigo e você tinha um combate real de pirata contra pirata, no Skull & Bones não tem isso. E isso ficou bem claro desde o beta, que não teria essas lutas entre piratas mesmo, e sim entre embarcações. Você pode dar board nos caras, jogando uma corda ali, você puxa, é meio automatizado esse board. Você consegue dar board, mas é automatizado. Por isso que eu disse no começo desse vídeo, que eu vejo o Skull & Bones como se você fosse uma tripulação inteira. Você é a tripulação, você não é o Capitão Jorel. Você é a Liga do Jorel toda, ó. Pegou, né? Então não espere batalhas entre piratas, porque isso não vai acontecer. Mas as batalhas navais, por outro lado, são bem épicas. Parece até cena de filme. 58 navio quebrando o outro, bala voando, maço caindo. A infinidade de armas que tem também é bem legal, porque você consegue personalizar o seu navio de uma maneira que ele se adapte à sua forma de gameplay. Se você é o cara que vai ficar dando porrada no barco dos outros, vai ter um barco pra você, as armas pra você. Se você é um cara que curte ficar jogando de longe, vai ter um barco pra você, canhões específicos, defesas específicas pro seu navio. Então, essa parte de modificação de navio pra adaptar a forma da sua gameplay é muito boa. Muito boa mesmo. E você pode realmente criar um navio único pra você. E a gente vai fazer um vídeo aqui também falando sobre os melhores navios pra você estar começando o jogo mais pra frente. E falando aqui nesses combates épicos, a gente vai falar um pouquinho do multiplayer do COP. Você sempre vai estar no servidor com outros players, você vai ver os barcos dele também navegando junto com você. Existem áreas PVP, então tem lugares que você não vai poder destruir nem brigar com nenhum barco, e tem áreas que você vai poder fazer isso. Existem batalhas aleatórias que você pode fazer no mar, e existem as áreas que você não pode batalhar com ninguém. Ou seja, você vai atirar no cara, no barco do cara, mas não vai fazer nada, porque é dentro de uma área protegida. Além disso, tem muitas funções nos barcos. Você não vai ter um barco que tenha todas as funções. Você não vai ter um barco tanque, DPS e healer, entendeu? Quando a Ubisoft me convidou pra jogar o endgame, a gente jogou em três ali. Um DPS, um tanque, e realmente um healer. E essas funções são bem importantes quando você tá fazendo alguns tipos de eventos. Como por exemplo, a gente foi derrotar o boss da temporada, e ele dá muito dano. Se não tivesse um healer, se não tivesse alguém pra tancar os danos ali, a gente ia afundar todo mundo. Então é muito importante essas outras funções, porque faz com que um barco dependa do outro. E isso constrói esse grupo co-op. Eu acredito que vão ter missões que vai ser quase impossível você fazer sem um grupo. Por isso, vai ser muito mais divertido você estar jogando esse jogo com outros players. Acredito que esse jogo não foi feito pra você ficar jogando sozinho, apesar de eu sempre me divertir sozinho nos jogos. Vai chegar o momento que você realmente vai precisar de outros piratas pra executar algumas missões. O Skull & Bones, ele vai ter as temporadas dele, e vai ter uma história dentro de cada temporada pra você chegar até o boss final e poder derrotar ele. Isso vai fazer com que você ganhe itens específicos pra combater esse boss. Isso vai fazer com que você ganhe cosméticos específicos deste boss. O boss que a gente enfrentou no endgame é realmente muito forte, muito legal, e você precisa dos itens de defesa contra ele, porque senão você vai de arrasta pra cima muito fácil. Criaturas Marinhas. Durante o endgame também, a gente enfrentou um bicho lá que eu não vou saber falar o nome daqui dele. Esse bicho aí, cara, ele é realmente muito forte, e a gente precisou, sei lá, mais de seis pessoas pra poder derrotar ele. E ele teve uma hora ali que ele deu hit kill nos barcos DPS. Os barcos sem defesa, ele matou numa vez só. Por isso que vão ter alguns eventos que você realmente vai precisar de uma galera pra poder fazer. E isso não precisa ser uma pessoa que está co-op junto com você. Pode ser realmente as pessoas que estão no servidor, né? Ali no modo multiplayer, eles vão até o evento junto com você. E o endgame do jogo que eu pude jogar com outros criadores de conteúdo. E assim, lá estava liberado todas as roupas, todos os cosméticos, todas as partes de barco pra nós. E realmente é uma variação muito grande, que é muito importante pra você definir qual é o propósito do teu navio. Se ele é tanque, se ele é suporte ou se ele é um DPS. E você vai poder deixar o teu navio da maneira que você quiser. Bom, com tudo isso que a gente falou aqui, eu gostei bastante do Skull & Bones. Muita gente veio comparar Skull & Bones com o Self Thieves, dizendo, ah, esse é pior, esse é melhor. Eu acho que são jogos com uma proposta totalmente diferente. A única coisa que os dois têm em comum é que os dois são jogos de pirata. Deixa um pra lá e o outro pra cá, porque você pode aproveitar os dois da melhor maneira possível. E a gente vai tentar sempre ver o melhor das coisas aqui, até porque eu não sou... Eu sou me liê de jogo não, meu filho. Cada jogo oferece uma experiência diferente. Se você sabe aproveitar essa experiência que o jogo te proporciona, você extrai o melhor que ele tem. Então, rapaziada, eu gostei muito do Skull & Bones, estou ansioso pra jogar. Estamos preparados aqui para o lançamento no dia 16 de fevereiro. Lançamento oficial. Então é isso, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. O que é que vocês acharam do Skull & Bones sem comparar ele com nenhum outro jogo de pirata. Gostaria de agradecer a Ubisoft por ter convidado a gente pra jogar os eventos, os betas. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você de alguma forma. Se for, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação e te vejo nos mares.